Tá precisando de emprego? Tem mutirão em todo o estado de São Paulo. Homem tenta fugir da polícia pelo telhado e se dá mal. E no estúdio vamos aprender a planejar sua aposentadoria. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro. E o Falando Nisso Band tá só começando. Pois é, tá começando deliciosamente com esse calor de quantos graus hoje, Luquinha? E só, eu sei que essa semana até 38 parece que tem na previsão do tempo, viu? Calor demais. Boa tarde pra você em casa. Boa tarde, Luquinha. Aliás, seu olho tá combinando com a sua camisa. Ah, eu falei pro Igor isso no camarim. Eu gosto quando eu coloco o blusa nessa cor assim, esse verde, que o olho fica igual e ele copia. Igualzinho. Tá? Igualzinho. Obrigado, só. Oi, gente. Bora alimentar nossa alma antes de começar o programa. Alimentar nossa alma sempre, alimentar o nosso coração. Às vezes parece que não, né? Mas Deus, acredite, Deus sempre ouve as suas orações. Os seus pedidos. E aquilo que muitas vezes ele não atende, é porque tá preparando algo muito melhor pro seu caminho. Esse é o nosso toque de hoje. Luquinha, a gente tem prêmio, né? Tem sim, viu só? Pra quem for no nosso face, facebook.com.br Falando Nisso Band, você vai concorrer dois super kits. Um tem produtos Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip e o outro é o Super Kit Tarumã. Curtiu cada um, marcou dois amigos, compartilhou, você já concorre. E o assunto de hoje é pensar no amanhã, no dia de hoje. Pois é, como é que a gente planeja a aposentadoria? A gente sempre fala aqui, né, Luquinha, dos cálculos da aposentadoria, revisão de benefício. Mas hoje a gente vai aprender a planejar. Vamos até Florianópolis. Olha que delícia, coisa boa. Conversar com ele, que é o advogado Tiago Luquim. Obrigada, Tiago, por estar com a gente aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde, só boa tarde, Lucas. Boa tarde, telespectadores. Tudo bem? Tudo bem. Hoje é uma aula, não é só um programa. É uma aula, né, Tiago? É uma aula. Só que antes da gente entrar nessa aula, vamos à nossa enquete, Luquinha. Vamos sim. Arroba, falando nisso, Band, o nosso perfil no Instagram. Você em casa pode participar. Já curti nossa foto também com o querido nosso convidado. E aí você vai nos stories e você vai responder pra gente. Você se preocupa com a sua aposentadoria? 71% diz que sim. Vamos só ver se essa preocupação fica só no sentimento de preocupação ou se tem alguma ação também, né? E você sabe o que é aposentadoria privada? 60% nem imagina, Sol. Então, explicando o nosso assunto pra você deixar a sua pergunta, como você planejar a sua aposentadoria. Não é você que, de repente, já é aposentado, mas você que vai um dia aposentar. Não tá quase, de repente, até bem antes. Exatamente. E com que idade a gente tem que começar a planejar? Tiago, boa tarde. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o planejamento de aposentadoria, né? Ele é saber exatamente quando você deve fazer o requerimento da sua aposentadoria, sabendo exatamente qual é o valor que você vai passar a receber. A gente tem um gráfico, né, que o doutor mandou pra gente. Vamos tentar entender. Eu falei antes de começar, falei, não entendi nada desse gráfico. Coloca pra gente. Vamos explicar aí, por favor, professor. E aí, doutor? Tá aqui. Vamos ver, olha que bacana. Esse é um gráfico real de um caso do escritório de uma cliente que ela queria se aposentar. Chegou o momento dela se aposentar, ela tava achando que já tinha essa possibilidade. Ela acessou o portal do NSS e ela viu que ela conseguiria se aposentar em setembro de 2020, com um salário aí de aproximadamente R$ 2.700. Só que ela ficou com receio de fazer esse requerimento, porque ela não entendeu as informações que estavam lá. Então, ela procurou a gente e a gente fez um planejamento de aposentadoria. E olha que bacana. Ela, se ela esperar até novembro de 2020, ou seja, dois meses, a diferença no salário dela seria de quase R$ 500 por mês a mais pro resto da vida. É uma diferença muito significativa. O que eu quero passar mostrando esse gráfico é que as pessoas não podem fazer uma aposentadoria no escuro sem saber aí exatamente qual é esse momento. Deixa o gráfico novamente aqui pra gente, Igor, por favor. Porque abaixo a gente vê, Luquinha, que tem um valor ainda maior do que aquela dos R$ 3.260. O que é aquele R$ 4.485 lá no final, doutor? É uma coisa bem interessante. Quando teve a reforma da Previdência no final do ano passado, surgiram as regras de transição. Então, as pessoas hoje que tinham uma expectativa de se aposentar antes da reforma, com a reforma, elas passaram a se encaixar aí nas regras de transição. Então, essa pessoa, esse cliente, ela teria aí quatro possibilidades de aposentadoria, sendo essas duas primeiras que eu já comentei, e essas outras duas um pouco mais pra frente, com valores aí um pouco maior. Só que, como fica muito mais pra frente, 2023, 2027, elas vão ter que contribuir para o INSS até chegar nessa data. Isso vai gerar uma despesa pra ela. Então, acaba não compensando na opção de buscar um benefício tão mais vantajoso lá na frente. A gente vê os 4 mil, acha, né? Ai, vou esperar, né? Vou esperar sete anos. Mas você tem que pagar por aquilo, né? Sim. Olha que legal. Exatamente. Exatamente isso. Tem bastante perguntas chegando. Tem bastante perguntas. Olha que interessante. A querida quer saber, devo guardar dinheiro na poupança pra quando eu me aposentar ou não? A poupança, que às vezes é mais fácil deixar debaixo do colchão, que aí você acha um real a mais, já rendeu mais que a poupança, né, Sô? Rendeu. Bom, a gente sempre tem que ter, em primeiro lugar, o INSS. A gente vê diversos problemas e tudo mais, mas o INSS tem que sempre vir em primeiro lugar com o investimento. Depois de estar com o INSS correto, sendo pago ou já com a aposentadoria concedida, aí buscar alternativas pra poder complementar essa renda do INSS. Uma das alternativas pode ser a poupança, que é com menos risco, tem outros investimentos que são com mais risco. Perfeito. A gente pode até conversar um pouquinho sobre eles durante o programa, mas tem pergunta aqui, ó. Quando devo começar a me preocupar? Já, já você responde pra gente, mas bora ficar bem informados. É, pois é. A gente vai agora até a redação do Falando Nisso, com o nosso repórter Israel Golden. Já planejou aí a aposentadoria? Você que é novinho, Israel? Já tá planejando ou não? Solange, vai ser difícil, hein, me aposentar em Solange. Vai ser difícil. Vai ser há quantos anos, Solange? Uns 65, 70? Não sei, o doutor Tiago que vai explicar. Sabe Deus se vai mudar alguma coisa. O ideal é planejar pra saber quanto você vai ganhar. Israel, conta pra gente. A gente tá falando de dinheiro, né? O Ministério da Cidadania divulgou o calendário completo de todas as parcelas do auxílio emergencial. Conta pra gente agora como é que fica, Israel. Solange, os depósitos em poupança digital, eles terminam agora no dia 29 de dezembro. Agora não, daqui a pouco, dia 29 de dezembro. Enquanto saques e transferências vão até 27 de janeiro, já de 2021. O máximo são pelo menos nove parcelas, sendo cinco primeiras de R$ 600,00 e as quatro últimas de R$ 300,00. Mulheres, chefes de família, têm direito a duas cotas, ou seja, as cinco primeiras parcelas, que são de R$ 1.200,00, enquanto quatro últimas são de pelo menos R$ 600,00. O governo federal tá trabalhando também, Solange, pra dar um benefício a mais pra essas chefes de família. Quem falou isso foi ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, Solange. Ok, Israel. E a Polícia Civil está nas ruas desde cedo, né? Cumprindo mandados de busca, prisão e apreensão contra criminosos ligados à facção do primeiro comando da capital, que é o PCC. Alguém já preso nisso? Solange, pelo menos 120 pessoas que foram detidas. Os policiais estão desde as primeiras horas da manhã na rua, em São Paulo, na capital paulista, e também em Venceslau Brás. A gente tem informação também de que na região oeste do estado de São Paulo, novos policiais estão investigando o envolvimento desse primeiro comando da capital, que é o PCC. Igor Caliana tem informações direto de Brasília, que a gente confere a partir de agora. Os alvos dessa operação são advogados, né? Escritório de advocacias que foram visitados, estão sendo visitados na manhã dessa terça-feira. Lembrando aí que essa operação está sendo liderada pelo DOPE, Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Então, dos 10 mandados de prisão, o primeiro já foi cumprido, o primeiro preso chegando aqui. Então, lembrando que membros, advogados da OAB e do Ministério Público, também acompanham essa grande operação que começou já desde as primeiras horas do dia. Pelo menos 120 policiais saíram às ruas da capital paulista, Grande São Paulo e também no interior do estado. E por falar em operação na Israel, o secretário de Desenvolvimento Econômico aí do Pará, Parcival de Jesus Pontes, o secretário de Transportes, Antônio de Pádua, desculpa, e o assessor do gabinete do governador, Leonardo Maia Nascimento, foram presos hoje em uma operação que apura desvios na área da saúde. As buscas acontecem onde, Israel? Solange, houve buscas no gabinete do governador Helder Barbalho, mas ele não é alvo do mandado. Em nota, o governo do Paraná disse que apoia qualquer investigação que busque proteger o dinheiro público. Em São Paulo, a operação faz buscas na Câmara de Vereadores da capital paulista e na Secretaria Estadual de Saúde contra uma médica e também, Solange, contra uma advogada, funcionárias da pasta. Segundo a Polícia Federal, a investigação mira 12 contratos firmados entre o governo do Pará e organizações sociais para a administração de hospitais públicos. Os contratos somam mais de um bilhão de reais. Eles estão sendo cumpridos em 76 mandados de prisão e 278 de busca e apreensão. Os crimes investigados são por fraude e licitações, falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. A Polícia Federal, Solange, também já passou pela região do Vale do Paraíba em um desdobramento dessa ação. Se tivermos novidade, a gente volta com exclusividade aqui no Falando Nisso. Obrigada, Israel. Sabe o que me dói muito, Luquinha? Eu acho fantástico ter essa operação. Polícia Federal nas ruas, investigação, Polícia Federal prende, alguém nem cima solta. É época de eleição, hein? Presta atenção, né, Luquinha? É cansativo. E, Sol, todo dia a gente comenta de alguém que roubou alguma coisa. E essa alguma coisa é muito. Então, imagina se a gente tivesse esse dinheiro aplicado onde deveria. O nosso país, gente, seria outro país. Isso é tão triste. O coração chega a doer mesmo. Bom, o homem suspeito de roubo, ele subiu no telhado para fugir da polícia, mas aí ele se deu mal. Nem vou dar tempo de você ver, não. A gente já volta, mas hoje também tem dicas da IDP. Olá. Em breve falaremos sobre os cuidados no plantio de árvores durante a primavera. Até lá. Tchau. Tchau.